Música Fica de pé fazendo sua boca Remar o motor que deve Opa, na caia o pé Eu estou sentindo um sonho de Deus muito forte O anjo que saiu dela foi até você E Deus encostou na mão de um anjo Uma carta E essa carta de corpada Remar o que é enganado pela séria E tinha escrito nessa carta de corpada A palavra basta E Deus está me dizendo Hoje eu enxugo o dação dos seus olhos Nas suas lágrimas Diz Deus, eu vou dar um basta nesse sofrimento Remar o motor que é nele E eu pergunto a ele, meu Deus, o que é isso? E meu Deus me diz, diga para ela Que eu, Senhor, vim estiverem olhos sujos Que anda rondando a vida dela Que anda passando o caminho dela E eu pergunto, meu Deus, o que é isso? E Deus me diz De sexta-feira até essa sexta-feira agora Que eu tenho uma vontade louca de sumir Que eu tenho uma vontade louca de morrer E o que é isso? De sexta-feira atéer Eu estou falando com você E Deus está me dizendo Diga para ela Que me treino na mão dela Essa carta parte, porque é o rescate da vida dela, porque a vida dela não tá na mão do diabo, diga pra ela, que a vida dela tá nas minhas mãos, que ela não vai até querer se ir, diga pra ela, que quando ela entrar na casa dela, as coisas vão começar a ter diferente, porque quando é misângela, te dá um abraço, presta atenção, ela vai ser de vontade de orar por você de uma forma especial, Ela não vai te abraçar com os braços dela, ela vai te abraçar com os braços de Deus, e os braços de Deus na tua vida dizem, eu sou a tua força, eu sou o teu pedaço, eu sou a tua vitória, diz Deus, sabe pra ser rica, porque nada tá perdido, a vitória dela é muito maior, pelo abraço dela, misângela, igreja, vai dar um fio no palco, É muito maior, com Deus,lyn, meu querido, Deus, 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 Deus. Obrigado.